Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, é um prazer imenso ter vocês aqui nesse canal de evangelização. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, e quero convidá-los, nesse dia de hoje, quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum, a meditar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Marcos 6, 7, 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrar-lhes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair-lhes sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Começou a enviá-los. As narrações do trecho de Marcos capítulo 6, versículos 6b até o capítulo 8, versículo 26, A missão deles é descrita como modelo da atividade missionária da igreja. A narração é esquemática. Jesus dá aos apóstolos os poderes que tem. Pregar a conversão, expulsar os demônios e curar os enfermos. Depois, dá-lhes alguns conselhos. Não devem levar consigo provisões, mas só o bastão e as sandálias, para poderem caminhar com facilidade. Devem aceitar a hospitalidade oferecida e retirar-se, salvando a própria responsabilidade, quando alguém recusar a salvação. Na evangelização do mundo, deve-se apresentar aos homens o sinal da pobreza. A igreja dá testemunho de pobreza em dois níveis. Através de cada cristão, em sua vida particular, através da própria comunidade eclesial. Em suas instituições e meios de ação apostólica. Alguns cristãos, possuidores de abundantes bens, percebem a ambiguidade da riqueza material de que dispõem. A riqueza gera segurança e nutre o instinto de dominação. Será que a fidelidade ao evangelho implica, então, a renúncia voluntária à riqueza? Nem todos têm essa vocação, mas todos devem questionar-se sobre o modo de libertar-se da escravidão da riqueza, de usar os bens materiais ou de outro gênero como espírito de serviço universal. A pobreza é testemunhada também através de instituições propriamente eclesiais, de modo que, num contexto concreto, não aparecem como meios de prestígio ou de poder. Como sinal de liberdade em face das preocupações com as necessidades cotidianas, pede-se aos discípulos uma pobreza. Pobreza pessoal e comunitária, cujos sinais são a essencialidade do vestuário, a precariedade e modéstia da habitação, o caráter nômade da missão, nenhum apoio em técnicas e possibilidades humanas, o respeito à liberdade de quem não crê. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos consagrar a nossa Mãe e pedir a bênção do nosso Senhor. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sou incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém.